Canta das Crônicas E aí pessoal, beleza? Eu sou o Círio e hoje eu tô aqui porque eu tô de aniversário eu tô muito feliz e é claro, quem ganha o presente são vocês ah, que clichêzão mas esse clichê é só pra dizer que eu fiz uma música sobre fazer aniversário em tempos modernos então se liga só Hoje é o meu aniversário e o orgulho é o meu aniversário hoje só quero agradecer por ser e se for pra comemorar que seja por comer e morar o parabéns anda desvalorizando ninguém liga ninguém manda recado ctrl c ctrl v copiado hoje ninguém decora aniversário deixamos isso para as redes sociais que sabem até demais hoje só quero agradecer por ser mas se for pra comemorar que seja por comemorar o parabéns o parabéns é uma carinha piscando na telinha do seu celular o parabéns é um coração digitado por alguém que não vem visitar mas mas veja bem não é culpa de ninguém culpe o tempo que só vai não vem o parabéns na moda antiga é mais raro porque o tempo porque o tempo é cada vez mais caro a vida não passa só pra mim a gente nunca sabe quando chega no fim a vida não passa só pra mim a gente nunca sabe quando chega no fim hoje só quero agradecer por ser mas se for pra comemorar que seja por comer e morar hoje é isso aí galera obrigado cantadas crônicas letras icônicas a consciência é ciência da compreensão cantadas crônicas letras irônicas não é jornal não leve a mão mas tem opinião eu sou o sírio e tô aqui pra cantar música 50 fatos sobre mim pra que vocês me conheçam aí um pouquinho melhor então se liga aí não me completo Maurício sírio mas é de sírio que você vai me chamar sou mais um filho o filho da mãe que aos 50 vou engravidar eu também acho mulher de aço eu nasci no dia 26 de março e me criei feliz e alegre fazendo aniversário no dia de Porto Alegre o meu pai é de para negar